Agora nós vamos para um outro acidente que não teve vítima fatal, aconteceu na MGC 418, é isso aí. A batida entre... esse caminhão foi atingido por uma... a gente chama de caminhonete, mas o nome técnico é um SUV. Mas para simplificar, é tipo uma caminhonete esportiva, daquela fechada, para que as pessoas entendam melhor. Então o que aconteceu? O motorista... aí, olha para você ver o veículo, como ficou totalmente. Tinham cinco pessoas dentro desse veículo, Nicomedes. Eles tiveram ferimentos entre leves e graves, foram atendidos em hospitais aqui da região, não corre risco de morrer. Mas segundo o motorista desse veículo aí, ele viajava sentido a Bahia e depois de fazer uma curva, ele deparou com o caminhão no meio da pista. Aquela situação que não está nem na mão, nem na contramão, está no meio da pista e ele tentou desviar, mas infelizmente a colisão provocou esse tipo de destruição no veículo e ferimentos nos passageiros. O motorista do caminhão, ele conta que viajava também sentido a Bahia e em determinado momento ele olhou para trás, não viu ninguém, aí ele resolveu desviar dos buracos e foi para o meio da pista. E aí, Nicomedes, é aquele problema. A rodovia tem buracos, mas as manobras precisam ser feitas com maior segurança para evitar essa situação. Por quê? Porque o veículo mais leve, ele desloca mais rápido e às vezes o motorista do caminhão não tem o que se chama de ângulo cego, ele não pode perceber a aproximação do veículo mais rápido. E muitas vezes acontece esse tipo de situação. Não que a gente diga que isso seja o motivo, mas a polícia militar rodoviária pede aos motoristas que em função dos buracos, da chuva, a pista estava molhada na hora, os freios podem não funcionar da forma como a pessoa imagina, que todos esses elementos sejam levados em consideração para as viagens de final de ano. E Nicomedes, como que a MGC 418 está cheia de veículos, principalmente das pessoas que vão para o sul da Bahia, norte do Espírito Santo, quem vai para Porto Seguro, haja buraco, mas as pessoas têm que ter calma, cautela, aumentar o tempo de viagem para ter calma e segurança para desviar dos riscos, Nicomedes. Falou tudo, Fantônio, falou tudo, porque a gente sempre está falando aqui do estado péssimo de algumas estradas da nossa região, né? Inclui essa 418 aí, que é pródiga. Sempre tem o Fantônio trazendo aqui, mas o Vitor Cuir, imagens de acidentes da MGC 418. Sempre, constantemente, constantemente. Agora, tem que ter prudência. Já que o governo não intervém e não faz a parte dele, a gente precisa fazer na hora de transitar, né? Diminuir um pouco a velocidade e na hora de desviar do buraco, tomar cuidado, né? O Fantônio falou do ponto cego ali e é detalhe. Às vezes você bate o olho e fala, não vem nada. Na hora que você tira o caminhão ou o carro, aparece lá aquele presentão. Voltava uma vez do sul da Bahia pela 418 com a minha família, inclusive meu neto estava junto, ele estava com dois meses. E aí tinha um caminhão parado, numa curva. Parou, desligou o caminhão à noite. Tinha identificação, não tinha nada. É. É quase que o paspalhão aqui mata todo mundo. Vai todo mundo embora pro céu e o caminhoneiro não ia nem dar notícia, né? É. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação, amigo. Tamo junto.